E aí galera, beleza? Aqui quem é o Rafael Gadoche, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, cara, eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 online, beleza galera? E galera, o vídeo de hoje não é falando sobre ganhar dinheiro dos 0 a 100 milhões, nada disso. Eu queria falar um assunto muito importante para vocês, beleza? Então cara, seja todos bem-vindos ao canal, quem não for inscrito não esquece de escrever. Galera, o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje era falando sobre esses 500 mil e falando sobre o milhão que a Rockstar acabou depositando na conta de alguns pessoal, de alguns jogadores, entendeu? Na minha conta eu acabei recebendo, eu acho que foi 3 vezes de 500, teve muitos inscritos que comentou aqui no meu canal, nos vídeos, que estava recebendo mais do que uma vez do dinheiro. De 500, outros falam que recebeu 1 milhão, eu recebi eu acho que 2 vezes de 1 milhão e eu acho que se não me engano eu recebi 3 vezes de 500. Então, nisso eu recebi o que? Um mais, eu acho que recebi uns 2 milhões a mais, 3 milhões a mais do que eu quero para receber. Então galera, aí a Rockstar acabou retirando o dinheiro de alguns jogadores. O que eu queria falar para vocês galera, eu que eu joguei GTA hoje o dia inteiro, joguei o dia inteiro. E você vê, que eu não estou mentindo, que eu fiz algum serviço de alguns inscritos. E eu tenho tudo aqui no meu WhatsApp, as conversas que eu tive com o pessoal, ainda peguei algumas contas do pessoal para fazer algum serviço. Tipo, colocar um dinheiro, colocar carro, entendeu? Essas coisas. E não aconteceu nada com a conta do pessoal, devolvi a conta de cada um, do jeito que eu peguei. Então, muito obrigado a todos vocês que confiam no meu trabalho. Então, muito obrigado mesmo. E eu queria falar para vocês galera, que é inscrito no canal, pode entrar no jogo cara. Se a Rockstar descontar, tirar do seu dinheiro ou tirar uma propriedade, eu estou meio gaguejando, ou tirar um carro seu, é porque ela está tirando aquele dinheiro que ela acabou depositando a mais na sua conta, entendeu? Ela não está tirando nada de você, ela está tirando apenas o que é o dinheiro dela. O dinheiro que ela colocou na sua conta a mais, ela está pegando de volta, entendeu? Se você gastou para comprar alguma coisa, é isso que ela fez, ela foi lá e pegou e tirou de volta. Um exemplo que eu vou dar para vocês galera. Você sabe que eu sempre gravo meu vídeo, e não estou fazendo mais glitch. Não faço mais glitch, porque eu sei que fazer glitch é errado, o pessoal faz, mas não tem nada a ver com quem faz glitch. Se você quer fazer glitch, pode fazer, não tem nada a ver. Cada um, cada um. Não tenho nada, não estou aqui para falar disso. Eu queria falar para vocês uma coisa. Se acontecesse de vocês tivesse, vamos supor, 10 mil reais na sua conta. 10 mil reais na sua conta do banco, e de repente você ir lá e acabasse o banco errando, e depositasse mil reais na conta de outra pessoa. E você chega lá e faltasse mil reais na sua conta. Você não ia querer aquele mil reais de volta. A mesma coisa faz a Rockstar. Ela, se caiu a mais, se aconteceu algum erro no servidor, ela vai querer o dinheiro dela de volta, entendeu? É a mesma coisa e a gente galera. Nós temos que botar na nossa consciência, botar na nossa cabeça, e tem que funcionar assim. Se o dinheiro não é nosso, não é nosso, entendeu? A honestidade serve para todos. Eu, se ela vem retirar 12 milhões da minha conta do GTA, eu não vou reclamar, porque eu sei que foi depositada mais, entendeu? Mas eu não, nem por isso eu deixei de entrar no jogo, e nem por isso eu vou fazer vídeo, falando para vocês não entrarem no jogo, que você vai perder a conta de vocês, e você vai perder todas as coisas de vocês, galera, não vai acontecer isso, entendeu? Então, basicamente era isso. Não estou falando de canal de ninguém, eu só estou falando da minha parte, é isso que eu estou falando. E só fiz esse vídeo porque teve alguns inscritos que comentam no vídeo que eu postei ontem. Você sabe que todo dia eu posto um vídeo, se você for lá no comentário do meu vídeo de ontem, vai ter lá os inscritos que comentou, que falou que a Rockstar retirou dinheiro, outros falaram que retirou o Motoclube, eu acho, e algumas propriedades, beleza galera? Então cara, se gostou deixa aquele like, se não for inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Galera, sempre honesto, que com honestidade você vai longe, beleza? Então, muito obrigado a todos, um abraço, e até o próximo, valeu e falou galera, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho